aaaah aaaaaaaaaaaaaaay aaaah 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 ele é o meu primeiro velho de adversário foi eu eu a voz certinha encontrou em definitivo aaaah o cantarino aah ai sim ae do avião Olha aí, Davi. Apenas uma mão Aiii Jacó Olha esse que é um nequinho Vai tornei Capazinho vai tornei Eu cheguei Eu cheguei Olha o Jacó lá Olha o Jacó lá Ai pai Para Foi caustado Vai gelir Vamos gostar Você está passando É Eu que não me segui Tá mais Quero ir atrás Ó Ok É Quero ir atrás Des хват E uma aí, olha aqui, Davi. E o Davi, ó. Catarina, esse. O homem responsável é por este ambiente aqui, ó. Restaurante, vai ser um sucesso. Essa aqui já foi? Sucesso, hein? Acabou a perdoada hoje, hein? Acabou. Acabou. Não tem nenhum pedacinho, né? Não tem nenhum pedacinho, né? Bora que nem há. Vai, vem cortar o primeiro, Fernanda, de bolo. Vai, Fernanda. Ah, é! Ah, é! É lindo! E aí, Fernanda? Tchau, tchau.